O governo de Pequim decidiu restringir as reformas eleitorais em Hong Kong. Como reação, milhares de estudantes da cidade do sul da China foram às ruas para protestar. A greve deve durar uma semana e acontece justamente no momento em que um grupo de magnatas de Hong Kong vão a Pequim para discutir as reformas com líderes comunistas chineses. A medida tem como objetivo ganhar apoio entre a elite rica da cidade para as políticas governamentais. A manifestação conta com o apoio de diversos setores da sociedade de Hong Kong expõe a falha de comunicação entre o Partido Comunista e os jovens desta nova geração, que são mais contestadores e organizados. Os protestos começaram com uma marcha no campus da Universidade Chinesa de Hong Kong. Os milhares de estudantes de mais de 20 universidades e faculdades estavam com fitas amarelas. Nos outros dias, os estudantes devem se reunir em um parque perto da sede do governo. Cerca de 380 acadêmicos e outros profissionais de educação assinaram um documento de apoio aos alunos. No campus, foi colocada uma faixa com os dizeres o boicote tem de acontecer, desobedeçam e agarrem seu destino. O protesto é pacífico e muitos estão sentados nos gramados do campus. A Federação dos Estudantes de Hong Kong é uma das organizadoras dos protestos e informou que cerca de 13 mil pessoas participam dos comícios. Esse legislador afirma que os protestos mostram que as pessoas estão dispostas a pagar o preço pela democracia e lembra que ninguém pode tirar o direito de outra pessoa ou nação, nem mesmo o Congresso Nacional, do povo em Pequim. A cidade de Hong Kong tem visto uma série de protestos nos últimos meses por conta da reforma eleitoral. Essa de estudantes está prevista para terminar em um bloqueio no centro financeiro asiático, tudo com o objetivo de exigir uma democracia plena. Essa não é a primeira vez que estudantes do sul da China vão às ruas. Em 2012, Hong Kong se viu obrigado a arquivar um projeto em que a educação nacional pró-China seria uma matéria obrigatória nas escolas. Na época, os estudantes disseram que a medida era uma lavagem cerebral. O governo de Pequim classificou a ação como um grupo de crianças rebeldes. Apesar do país. Apesar do país. Apesar do país.